O INPULK O INPULK O INPULK O INPULK Na verdade vai ser um encontro totalmente baseado falei com a SAI com o organizador do SPIN ele fala cara quero mais que aconteça com a Greenhouse e o seu lugar então o INPULK O INPULK os recolvidores não estamos necessariamente representando empresas que culto de encontro de cultura essa proposta quero agradecer o Beto não sei se ele chegou já o Beto o Beto adora aquele palanização toda na a Dória quero agradecer o pessoal da Poco da Lóxis, Bruno, Thiago Reche Thiago Martin principalmente também ao Vitor ao William quando eu mencionei pra eles cara, queremos fazer um encontro tipo SPIN os caras disseram beleza, estamos juntos e é isso ai e o André SAI que é o organizador do SPIN vou chamar o Vitor aqui na verdade é muito mais interessante que ele vai falar muito obrigado e ai pessoal eu sou o Vitor eu sou produtor da Sword Tales O estúdio desenvolve o jogo Dolin, não sei se que a maioria das pessoas conhece, não sei. Eu queria saber, assim, pra saber mais ou menos o que eu vou falar e tal, até que ponto eu vou falar, quem que trabalha com jogos aqui, ou que pretende trabalhar algum dia? É, toda a galera. Vocês já conhecem o estúdio da primeira palavra do nosso estúdio? Falou! Então tá... Alguém aqui nunca ouviu falar no nosso estúdio? É o... Jesus, o Jesus não me esquece. Beleza, é que assim, eu não ouvi falar sobre o Tore aqui hoje, ou sobre o nosso estúdio em si, mas sobre uma experiência legal que a gente teve umas duas semanas atrás, que a gente foi no GDC e na Game Connection em São Francisco. que é o maior evento de desenvolvimento de jogos do mundo, todo mundo que é importante, todo mundo que você quer conhecer vai estar lá todo ano, em março. E Game Connection é um evento que acontece na Europa e nos Estados Unidos, dois anos atrás, acho, que é um evento de negócio, é voltar pro negócio. Então, nós vamos fazer uma escala de legalzis, começar da parte mais chata, que é Game Connection, aí depois do GDC, os brindos vão falar, aqueles meus sócios ali, o Alessandro, e eu vou falar... Bem, depois aparece. Vamos falar sobre o GDC, aí depois a gente vai jogar Board Game e tal, vamos falar sobre Board Game, daí vai ficar legal, né? Game Connection. O que é Game Connection? É um evento de negócios que, assim, desde 2010, quando a gente começou a fazer a bosta no PUC, a gente ouvia falar dos professores que, tipo, a Game Connection é o melhor lugar do mundo se tu quer fazer negócio, se tu quer conhecer gente pra bancar o teu projeto, se tu quer distribuidora pro teu projeto, se tu quer gente pra, sei lá, contatos de várias áreas de marketing, de desenvolvimento, que, tipo, a Game Connection é na Game Connection. O evento, ele acontece em um hotel, foda pra caralho, parece que, sei lá, o hotel do James Bond lá, do Cassino Royale, é, tipo, é um 5 minutos de caminhada do nosso fone, que é o centro de eventos que acontece no GDC, ela acontece segunda quarta, a GDC acontece toda semana. A Game Connection, ela funciona o seguinte, é um evento de matchmaking, daí quando tu entra lá, quando tu faz a inscrição e tal, ah, é, que a gente foi em parceria com a Brasília Game Developers, que é uma parceria com a PECS, que é um órgão do governo do estado e a Abra Games, e eles ajudam a bancar um pouco a facada que é participar desse evento. Aí, esse evento funciona o seguinte, quando eu comecei evento, ele tem um site, e esse site mostra todas as empresas que estão participando desse site, todas, todas, Fomit, Postopt, Episopt, EA, todas as empresas. Ali, eu queria mostrar, nesse aí, assim, tipo, quando tu consegue o acesso lá e tu sabe, ah, quais empresas vão participar? Aí, tu começa a fazer um trabalho de pesquisa, de saber quais as empresas te interessam pro teu negócio. Tipo, ah, lá a gente tá procurando publisher Pretoria. Então, a gente tava, é, principalmente isso. Então, a gente, é, eu peguei e separei, tipo, todas as publishers que eram interessantes pra nós, que eu queria conhecer de alguma forma, e aparece muita publisher pisada, por exemplo, GANBO. É, quem ouviu falar nessa empresa, GANBO? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar até então. Mas aí, tu começa a mexer no Google, e tu descobre que, tipo, ah, o presidente, Juninho Iwazaki, aí tu joga o nome no Google, e dá uma pesquisadinha rápida, e tu descobre que ele foi, tipo, acho que tá indo, que ele foi o presidente da Square, eles, nos anos 90. Tipo, ele produziu Middle Hearts, Final Fantasy, 9, 10, 11, 12, ele produziu vários jogos que todo mundo já jogou, Chrome Cross e tal. E, tipo, pô, é interessante conhecer esse cara, é uma pessoa, é uma empresa que não dava nada, assim, antes. Aí começa a juntar e mandar convites lá, ver esse trabalho aqui, eu queria mostrar pra vocês e tal. Aí a gente, em três dias, segunda, quarta, a gente fez 42 milhões. Tipo, pelo menos de meia hora cada uma, tu tem um horário lá de oito, nove horas por dia, e daí é isso, só reunião, só reunião. Aí uma cotinha, como é que funciona? A Pex e a Brasileira Interval, eles fecharam uma sala só pra nós, os desenvolvidores brasileiros, tinham dez empresas lá, cada uma com uma mesa. era eu tomando um chinês com a roupa aí. Não lembro o que ele tava fazendo. Aqui é o saguão do hotel, esse fodão que a gente tava lá. É, daí é que começa a GDC. A GDC, o que acontece? O caso é que tava lá no bannerzinho do Incult, que eu ia falar da GDC, mas o caso é que eu não fui na GDC. Tipo, eu não tive tempo, só fiquei pensando no domingo, eu não tive tempo de aproveitar. A única coisa que eu aproveitei da GDC, pode passar aí, foi esse Canabalt aí. Quem é que conhece Canabalt, o jogo Canabalt? Esse daí é legal porque é um jogo, é um jogo Canabalt que tu joga num teclado, porque tinha uma parte da GDC que era só de controles experimentais. Daí tu joga num teclado e cada tecla de teclado é um boneco do Canabalt. Então quando tu quer dar um pulo, tem que ficar, tipo, passando a tecla ou jogando com dois, três caras no mesmo tempo e tal. Foi a única coisa que eu tive tempo pra fazer na GDC. Daí aqui tem fotos dos guris jogando, que eu acho que o Alessandro pode falar mais das experiências dele. Tipo, ele apanhou no Doom pro John Comero lá, e viu palestra do Ken Levine e tal, então eu acho que ele pode falar sobre isso. Aí eu vou falar sobre essa matinela, nosso diretor de pressão, peço uma salva de palmas. E aí, galera? Eu soube há, tipo, dez minutos atrás que eu tinha que falar sobre a GDC, aí eu vou falar impressões assim, né? Flashbacks que vão rolar aqui durante a apresentação. É... a primeira coisa que eu lembro da GDC é que a gente chegou pra credenciamento e a primeira pessoa que a gente viu no sabão era o roteirista do Borderlands que faz aqueles cliques pra Game Trailers, o Hey Ash, o Watch a Play. Alguém conhece ele? Calcou as coisas. Tipo, esses caras começaram fazendo vídeos retardados, reviews de jogos engraçados, e o cara tá trabalhando agora na Gearbox, ele fez o roteiro retardado do jogo Borderlands 2, e realmente, pelos patos dele, ele é retardado como aquele jogo. Então, faça o jogo que tem mais a ver com vocês que vai dar tudo certo. É... a gente foi aqui com credenciamento e tal. E... eram três prêmios enormes da GDC. E... São Francisco é uma cidade muito foda, assim. A gente demorou pra se acostumar com a limpeza das ruas, com a quantidade de viadagem e... E o mais legal da GDC é que realmente é o olho do furatão, assim. Por... eu conheci um monte de gente da indústria que fez jogos que eu amo e que realmente... vocês devem ter que trabalhar com os jogos. Aí, logo que eu entrei no evento, eu fui lá atrás, porque eu sabia que o Carmago tava jogando Deathmatch lá, a Bizzou. E... eu entrei lá, tipo, tinha uma filinha lá, mas era pouca ver... Era... era muito PC, então nem dava fila mesmo. É... e como o Romero não é também suinho hoje em dia, tipo... Realmente... não era tão bom no evento, eu acho que sabia da importância dele. E daí... eu entrei lá no computador e o cara me matou, assim, em 30 segundos, assim. Mas o legal é que foi ele. Daí eu saí satisfeito, assim. Tive a minha experiência de vida ser morto pelo Romero. Nem ter feito em me pingar, assim. É... e daí... logo que eu... logo que eu me acostumei pra GDC, eu tive como missão tentar convidar o Romero pra vir pro SB Games nesse ano. Daí... é... eu falei que o Conrado tava numa escada rolante do prédio norte, do prédio oeste, onde ele tava jogando. E... quando eu olho pra trás, ele tava bem atrás da escada. Com a mulher dele abrindo. Daí eu consegui falar todo o tempo indo de um prédio ao outro com ele e tal. Daí ele me deu um e-mail lá e... talvez ele venha. O problema é que ele não viaja de avião nunca. Daí eu falei, porra, mas... e pro Brasil? Mas de como, cara? Daí ele... não, não, eu tô indo pra Islândia de barco. Tu vai da Califórnia pra Islândia de barco. Tá? Beleza, então. Talvez tu vai de barco pro Brasil, né? Tem gente que pode mandar e-mail pra ele. O prédio norte, ele tinha... é... estandes de todas as empresas que vocês imaginarem. Daí cada empresa de engenho tava fazendo sua lavagem cerebral na gente, pra... Porque todas elas querem... é... vender uma coisa que compita com a Unity agora. Todas elas querem dar uma de Unity. Mas tal não puderam. A Unity é foda. E eu pensei antes aqui. Eu quero pelo menos mandar o pessoal igual o Jay pra cá. Daí talvez eu vou conversar. E também tô acostumado com o Unity agora. Queria aprender o problema de uma preguiça, hein? E daí tinha também o Museu de Jogos. Só que, infelizmente, o Museu de Jogos era daquela empresa encardida, chamada Nintendo. Então tem meio interesse. Né? Sabe que eu amo a Nintendo? Enfim, o único documento que eu fotografei naquele museu foi o documento do... Da versão CD, que até a Nintendo... Que eu tô curioso de novo, não amado pro Playstation, né? Daí eu tinha... Tinha que tirar foto daqui. Tinha o cara em Classify, não tinha foto. E daí desse outro lado do prévio, tinha... Milhões de standards de Jogos de gente fodida igual hoje. Só que menos fodida porque, né? Nasceram nos Estados Unidos e conseguiram comprar um... Um... Um boot ali, né? E daí a gente conheceu... Tá, tá. É que assim eu fico meio surto. É... E daí a gente conheceu, fez contato sobre isso. Só que a gente não focou muito em contatar jornalistas, né? Daí, sem querer, a gente conheceu os caras do Time por ali. É... Todos esses caras estavam intocados na Game Connect, eu acho. Porque foi no último dia que eu conheci vários, assim. Então eles realmente estavam tão ocupados quanto o Victor, eu acho. Lá falando com o Bruno e tudo, etc. É... E daí, é... No prédio principal, onde aconteciam as principais palestras. A gente só tinha um crachá, né? Porque é caríssimo o crachá de... Que tem acesso às palestras, né? O nosso time só tinha um. O outro era tudo chinelo. Só tinha direito de ver a expansão. É... E daí eu fui na palestra do... Que eu devia. E daí, todas as ideias dele sobre narrativa que ele virou na palestra. Era misturar escarimbo decimps. E... Sei lá. Eu pensei em dois minutos e ele pareceu que não ia dar certo, assim. Pareceu que ele era novo novo. É... Uma palestra que eu adorei foi pro criador do Nier. Um japonômulo lá. Eu não lembro eu ter feito nada relevante além do Nier, que não é relevante. Mas... Mas o interessante é que o cara botou lá um jeito bem simples de fazer narrativa. E... E aí, esse sujeitão japonês que fez grandes jogos, né? E, realmente, o Nier conseguiu ser um dos poucos JRPGs que não me deram vontade de vomitar... Na geração passada, assim. Eu realmente curti o jogo. É... E uma última palestra que a gente viu foi... De jogos de inovação, assim. Daí, lá eu pude conhecer o pessoal da Tale of Tales. Alguém conhece o pessoal do Tepeca? Então, todos conhecem. Sejam como todos. E conheçam o Tepeca. Bom, era... Os caras eram tipo... Era um casal, né? Meio velho, assim. E tipo, o cara era o pai dos hipsters, assim. Né? O cara mais hipster que eu já conheci na vida, assim. É... E o jogo deles, o Lobo... Ganhou um Lobo Awards, da IGF. Que é o Luxúria Subérbio. Não sei se vocês conhecem. É... É um jogo de quatro jogadores que... Tu tá penetrando numa caverna. E tu tem que estimular florzinhas e paradas nessa caverna. E daí, a uma certa altura, eu e o Luiz jogando, o jogo começou a conversar com a gente, como se fosse sexo. E tipo, no final da fase, o jogo teve um orgasmo. Daí eu falei pro cara da Tale of Tales pra me apresentar pra ele. Cara, que o jogo gozou aqui. Que não é isso mesmo. Tem que fazer ele gozar mais do seu querido. Daí, o legal desses caras é que eles são fãs do nosso projeto. Eles gostam. Eles conheceram desde sempre, assim. E daí foi muito legal. Muito legal conversar com caras que nunca viam na vida, mas que eles já conhecem o teu trabalho. E daí a última coisa mesmo que nós fizemos, foi uma festa que o pessoal já devolver. convidou a gente, uma coisa. Era uma festinha meio secreta pra quem se relacionou com ele. A Devolver é aquela toda que chegou lá de Miami. E nós chegamos lá, tipo, tinha um elevador, assim, e tinha um adesivo, assim, Magic Bundle. Mas, tipo, o andar da festa da Devolver também era Magic Bundle. Mas, como lá. Era um estacionamento do prédio, da festa. Daí tinha fanarts, tem todos os jogos da Devolver. E o professor Maileira, eu bati lá no Maileira, claro. Muito foda dos fanarts, assim. E daí tava uma galera lá. E a gente foi lá e ficou meio ler. Tentando conversar com o pessoal. Porque eu tentei conhecer o Devolver de todas as partes do mundo. Foi a única parte do evento que eu tirei pra conhecer Devolver, assim. Foi aproveitar o evento mesmo. Foi muito bom fazer contato com o jornalista e tal. Mas, daí, calhou e o pessoal tava o RumbleBand. Eu apareci lá com o Pedro. Daí eu troquei cartão com todos os meus RumbleBand. Só, só. A gente lojava lá, totalmente pelo. E ele só me deu um cartão. Ele é um dos fadas da Rumble. E ele só me deu um cartão. Porque, tipo, eu tinha uma bandeja assim. Quando pegar uma bebida, eu deixava uma esmola. E, daí, eu deixei uma esmola em reais. Em dólares. Daí, tipo, ele olhou aquilo, tipo... Daí, quando eu expliquei pra ele, tipo, ele achou o dinheiro mais gay do mundo. E, realmente, porque o cara com dólar é um dinheiro muito gay, realmente. Daí, foi assim que eu ganhei o cartão do pessoal do RumbleBand. Pra mandar a resposta quando a gente imaginar que eles tornaram a ressaca. Mas, enfim, foi essa nossa experiência com o GBC. O nosso foco era muito mais lá no Victor, indo lá no Game Connection. E eu vou falar pra vocês que esses três dias de GBC e os três dias de Game Connection valer mais pra gente do que todos nós três anos mandando e-mails e tal. Realmente foi todo mundo lá com o mesmo foco. E a gente ouviu coisas muito interessantes lá. Por exemplo, gente achando que, se a gente tivesse investido em mobile, eu estaria perdendo nosso dinheiro. Porque eles querem coisas na linha índia mesmo. Os pães, inclusive, acreditam no novo modelo aí, dos jovens, dos serviços. Então, a gente tá feliz que a gente conseguiu ver essa curva crescendo. E a gente se sentiu bastante à vontade com esses caras, assim. Então, tipo, por mais roots elevar o que é, assim, índia quebrada e tal, a gente gostou dessa parte empresarial, digamos assim, pra gente conhecer lá na Game Connection. É, e agora eu quero tentar conhecer o que veio, o presidente da Experience aí, que eu vim pra conhecer. Ele fez quantos jogos que eu amo aí e que ele deve querer jogar aí. Jogar e trabalhar com jogos. Obrigado aí. Pessoal, vou aproveitar que a sorteio tá aqui e elas estão abertas a perguntas também. Quem tem pergunta é só levantar a mão e... Ó, William. Fazer, então, uma pergunta pra eles, né? Cara, eu vi que tem o controle da Steam ali. Vocês chegaram a testar, pô, né? Falando, putz, eles vão falar, vão falar e não... Bom, o flashback do controle da Steam não veio durante a apresentação. É, porque eu achei uma bosta, assim. Eu achei um cocô mesmo, em todos os sentidos, assim. É, a gente... O problema é que eu e o Conrado, a TV que não tinha fila, era a TV que tinha o Broken Age. Que é aquele jogo do Kickstarter, do pessoal da Double Fine, né? E, bem, o controle tem o problema que a gente imaginou que teria, assim. Tipo, não tem feedback bom de que você apertou o botão do controle. É uma experiência aguada igual quando tu tenta jogar um jogo de verdade, de arcade, né? No Touch Screen, né? Falta alguma coisa. E... e... E ele dava uma espécie de vibração pra dar o feedback do botão, mas aquilo não rolou muito bem, não. Só que aquele controle foi feito pra jogar, realmente, os jogos da Valve, que são o First Tarson Shooters e o Dota, né? Jogos, realmente, que envolvem ali movimentos de mouse, né? Então, talvez seja muito massa já nesses jogos. Mas o caso é que a gente não testou nesses jogos e achou uma bosta. Mas, enfim, eles provavelmente vão vender uma versão tradicional de controle com botões, que eu adoro essa invenção chamada botões, ainda não inventaram nada melhor. Olha, isso aí, a sensação que tem quando clica no controle é a mesma coisa que tem quando coloca a mão numa caixa de som, assim. É tipo, dá uma vibração, sei lá, é estranha. E daí, que jogo que eu joguei? Eu joguei Towerfall. É, o Towerfall que tá, sei lá, o Asset, né? E não, sei lá, não achei muito legal. Fora que o controle em si, agora, eles tão, ah, os caras tão coletando feedback dos desenvolvedores que estavam lá. Então, eu vi um cara fazer uma pesquisinha contigo pra ver o que tu achou. Daí, sei lá, não falei coisas legais pro cara. Tipo, ah, precisa... Ele tem uns botões, tem vários botões atrás e a aparência dele parece muito um protótipo 3D, assim. Vê essa, tipo, impressão 3D, sabe? Ainda tá bem inicial ainda, eu acho que ainda vai muito. Mas é aquela ideia que tu tem de coisas bizarras que não vão, sabe? Tu olha assim, mas isso aí não vai rolar. Sei lá, tomara que role, mas não sei. O Alessandro falou do mercado mobile, né? E tem uma galera achando que não vai prestar isso daí. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco mais, assim, Paulo, que tu pense o que a galera disse de aspectos, assim, que não presta. Eu acho que isso a gente... Algumas pessoas, algumas publishers e tal, estão investindo muito no mercado mobile e outras acham que é uma bolha. É uma bolha que, tipo, porque o mercado mobile, pelo menos no mercado mobile, na maioria das... várias publishers... Porque eu conheci várias publishers, as grandes e as meia boca, assim. Tem publisher que tu nem imagina. Tipo, tem publisher que é especializado em fazer um jogo de adventure e publicar na caixinha e só vende na Alemanha e na Alça. E é uma publisher que é só isso que eles fazem. Tipo, se vocês quiserem ter uma versão alemã de vocês na caixinha, a gente publica. Só na Alemanha, porque as pessoas compram jogos independentes na caixinha. E daí, muitos caras falaram assim, quando eu tentei alguns projetos mobile, eu desisti porque deu muito prejuízo. Porque aquele negócio que tu acha que é barato de fazer, mas é que o mercado tá tão saturado, que pra ti ter destaque com o teu jogo é muito difícil, sabe? E daí a grana que tu investe desenvolvendo um jogo mobile, talvez, talvez não compense ali. Talvez se tu focar num nicho mais voltado, sei lá, num jogo indie, num nicho mais radical, talvez tu consiga ter um retorno melhor, assim. Essa é a ideia dos caras, assim. Umas conversas que eu tive lá, era que uma parte dessas publishers que estavam acostumadas em pegar um jogo de 50 mil, e tacar no mercado, e tentar pôr no top tanto lá, elas estavam com medo, porque deu esse rise de jogos que não custaram nada pra ser fixe, entendeu? É muito mais sobre isso o assunto. Tipo, se você estivesse gastando 50 mil pra fazer um jogo foda mobile, você estaria jogando dinheiro fora. É mais isso. Agora, se tu faz um flap bird, e toma as tuas chances lá no jogo que tu fez no fim de semana, daí já é outros 500, entendeu? Só que, realmente, a bolha é justamente essa. Tipo, não importa o quão você vai refinar o jogo e colocar features nele, tá bastante randômico conseguir botar o jogo nos tops, porque a concorrência realmente ficou muito grande. E a minha opinião pessoal sobre o cara do flap bird é que ele descobriu alguma breca, é muito estranho quatro jogos dele estarem lá, sabe? Ele descobriu alguma coisa. Ou ele usou todo o dinheiro que ele ia gastar pra fazer um jogo bom e comprar cópias do próprio jogo no começo pra ver se dá um busto, sabe? Que é o que várias empresas fazem e já estejam avisados. Elas compram cópias do próprio jogo na primeira semana, igual louco. Tipo, 20 mil, 40 mil dólares só comprando o próprio jogo. Pra botar ele no stop test, porque ela sabe que provavelmente vai ter esse dinheiro de volta nesse sistema da época. Mas também há um monte de empresas fazendo isso agora. Então, realmente, pra gente é legal porque eu acho que a gente tá numa curva subindo no nosso jogo. E mobile, eu quero muito fazer um próximo jogo mobile. Eu gostaria de portar o próximo jogo pra mobile, por N motivos. Até porque um jogo mediano no mobile pode vender mais do que o nosso jogo lá no skin, sabe? Porque os números são diferentes mesmo, né? Tipo, se tu vê o faturamento do Sword and Sorcery, é bizarro, sabe? Tipo, é, realmente eles pegaram 100% dos 10% do nicho dele. É, e realmente essa foi a genialidade deles. E a mesma coisa que o Knott's Open Paper faz. Então, se eu fosse apostar, eu ia pro lado mid-core, em vez de casual. Porque realmente é o que eu me prestaria a fazer, né? Tipo, eu não tenho saco mesmo pra casual muito aqui. E, realmente, eu acredito que vai evoluir naturalmente pra alguma coisa mid-core. Vai desenvolver seus lixos, né? Como você escreveu Mid-core em uma forma pessoal? Ah, Mid-core é um jogo que não é aquele casual que tu jogou dois minutos e já sabe tudo dele, sabe? Sabe que vai vir poucas mecânicas e tal. É mais uma... É mais uma versão reduzida de um jogo hard-core que tu já conhece em consoles. Que é o que o Sword and Sorcerer fez. Ele lembra os adventures da LucasArts lá. Só que mais simplificado. Milk Nights é uma metáfora lá de um RPG de mesa. Mais simplificado também. E, claro, do RPG tradicional digital também, né? Ele pega elementos emprestados das coisas, né? Pra mim isso é mid-core, né? Chroma Squad vindo ali também. É um tactics game. Só que com muito menos skills e skill trees. Com complexidades, né? E com um monte de ideias novas pra deixar mais legal aquela coisa dos Power Rangers, né? Eu estava lá no Indie Megaboot, eu joguei o Chroma Squad. E eu achei bem melhor que o Knights. Tipo, o Knights eu achava muito raso, assim. E ele é raso porque eles são muito bons mesmo. Eles sabiam que eles iam quebrar se eles continuassem deixando mais escuro. Lançaram raso e deu super certo. Beleza. Mas no Chroma eles estão fazendo algo mais fundo mesmo. Tem várias layers de gameplay legais no Chroma. E botem fé nesse jogo que vai arrebentá-los. E aí 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 E aí